Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para um vídeo diferente, um vídeo aqui onde a gente vai dar uma orientação aqui para o pessoal, tem muita gente nova entrando aqui no mercado e tem muita gente que não disponibiliza e não facilita a própria vida, então assim, e tem muita gente que é nova mesmo, é bem nova, bem adolescente e muitos não tem conta em banco, muitos não tem cartão, nem para começar a fazer as coisas básicas aí e para também economizar e gerenciar o dinheiro e também para evitar gastos desnecessários também e tudo mais e o que você tem que fazer para mudar isso aí, para você começar a mexer a vida, mexer as coisas, mudar, melhorar, você tem que ter sempre uns pontos de partida, você deve sempre procurar evoluir, sair da zona de conforto, sair da limitação e o primeiro passo aqui nesse caso, a gente percebe que muita gente não tem dinheiro nem para pagar um boleto, não tem dinheiro para andar com o dinheiro e economizar e poupar um dinheiro e segurar esse dinheiro, fica jogando dinheiro de pouquinho em pouquinho ali na mão, o dinheiro vai sumindo, comprando besteira, fazendo bobagem, então uma forma, primeira forma para quem quer fazer alguma coisa e segurar o dinheiro e conseguir ali economizar e fazer qualquer coisa, primeiro passo, você não tem nenhum cartão de crédito, nenhum cartão de débito, não tem nada, nem conta em banco, primeira coisa que você vai fazer, primeiro de tudo, você vai lá no Google, qualquer lugar que você procurar, você procura lá, cartão pré-pago, ou aqui o Bing, nesse caso a gente está usando o Bing, Microsoft, então assim, você coloca lá, cartão pré-pago na busca, vai abrir alguns cartões aqui, vai abrir Visa, vai abrir Mastercard e tal, e vamos ver uns três tipos aqui e vamos observar aqui algumas possibilidades para você começar a ter seu cartão, inclusive sem ter banco, nesse caso, tá? Vamos dar uma olhada aqui em alguns deles, vamos começar aqui pelo cartões pré-pagos Mastercard, depois a gente vai para o cartão Visa e vamos procurar algum outro, tá? Vamos começar aqui com o cartão pré-pago Mastercard, a gente clica aqui, a gente clica aqui, aí ele leva a gente para o site aqui do cartão Mastercard, cartões pré-pagos Mastercard, mais seguro do que dinheiro, aceito em todo mundo, tá? Você consegue fazer compra nacional, internacional, consegue colocar seu dinheiro, não deixar o dinheiro jogado em qualquer lugar, tá? Então, inclusive para quem é trader, inclusive quem é trader tem conta, você está lá com o dinheiro e quer sacar dinheiro, tem muita gente que já começa a ganhar bastante dinheiro no mercado, é legal que você tenha mais contas e mais bancos e tal, você quer sacar mais do limite do dia, no final de semana e tal, você consegue um 2, 3, 4 cartões, você consegue sacar mais dinheiro, desde que esse dinheiro disponível em outros cartões, tá? Mas quem não tem nada, não consegue nem fazer nada, nem sair do lugar, você pode vir aqui, né? Nesses cartões pré-pagos aqui, vamos ver o que ele fala aqui, mais seguro que o dinheiro, ao contrário do dinheiro, se você registrar seu cartão pré-pago, ele é perdido ou roubado, seu dinheiro pode ser recuperado, isso, aceito em todo mundo, conveniente e fácil, obter o cartão é fácil, não há verificação de crédito, nenhuma conta bancária necessária, você também pode usar seu cartão para fazer compras online, mastercard pré-pago de uso geral, cartão presente, cartão de viagem, etc e tal. Ah, tem todas aqui as informações, é só entrar nesse site aqui que você consegue já pedir teu cartão, tá? Tá bem fácil aqui, tá? É só você chegar aqui, vamos ver, consumidores, aproximou, pagou, pá, ó, emissores dos cartões aqui, ó, emissores desses cartões, aqui, ó, tem esses bancos, tem esse banco acesso aqui, que ele já, você já consegue pedir esse cartão direto, tá? Aqui é só propaganda, né, do mastercard mesmo, tá? Cartãozinho mastercard, você pode ir em qualquer banco, qualquer lugar, qualquer loja aí, e pedir esse banco, esse cartão aí. Um lugar legal aqui, simples, é esse acesso aqui, ó, é um aplicativozinho, tá? Vamos dar uma olhada se a gente acha ele ali. Vamos olhar aqui, antes, o cartão Visa, e depois a gente vai naquele acesso ali, pra vocês já verificarem como faz pra fazer aquisição num cartão desse, de forma bem simples. Tá? Vamos ver aqui no Visa, aqui, como que é. Pronto, abriu aqui o Visa, né, aí tem as mesmas situações, né, fala do cartão, de todas as, ó, pré-pago, né, teu de crédito, de débito e pré-pago, tá? Solução, tá? Vamos ver aqui. Geralmente é o, é o cartão travel, né, mas é, é o pré-pago que você quer. Tá? Recarregado, saiba mais, aí você clica lá no saiba mais, aceita milhões de estabelecimentos, comerciais, etc e tal, viabiliza a compra via internet, telefone, lojas físicas, facilita a distribuição de fundos, de controle de gastos, principalmente pra, pra controlar os gastos e tudo mais. Tá? É importante isso aí. Você não ficar jogando dinheirinha, R$10,00 ali, R$20,00 aqui, joga dinheiro fora o tempo inteiro, é moedinha que perde aqui, então ali você tá com o seu dinheiro, você vai cuidar e fica fácil. Tá? Pra começar, né, pra começar, quem tá começando do zero, do zero, quem tá saindo do zero, tá? Pra começar, ter alguma coisa. Tá? Aí aqui eu tava falando, aproveita os benefícios, serviço e cartão, aí sabe como funciona, você vai clicando, é bem intuitivo aqui, pra você saber como funciona. Solicite seu cartão. aqui já no, no, no Visa aqui, já tem aqui, onde solicita seu cartão. Tá? Solicite agora. É só clicar aqui, Tá? Tem aqui os, nos bancos aqui, tem vários lugares aqui, que você pode, é, solicitar, esse tipo de cartão pré-pago. Tá? Aí você entra aí, solicita seu cartão, onde você quiser, qual que você quiser. Tem uns com anuidade, outros sem anuidade, né? Ah não, esse aqui é todos os cartões, né? Esses aqui são os cartões de crédito, né? Aqui só os de débito. Tá? Mas você dá uma olhada geral aí, tá? Esse é desse jeito. Então no Visa já tem, onde os lugares, você pode já solicitar ele. Vamos dar uma olhada na, na opção daquele acesso. Aqui, ó, quando a gente já rola aqui pra baixo, a gente já consegue ver aqui, ó, cartão pré-pago internacional, www.meuacesso.com.br Isso aqui eu acho que é a forma mais básica e fácil do cara ter um cartão, né? Então você clica aqui, ele vai levar você ali, ó, ativar cartão, não sei o que. Não, quero, quero um cartão acesso. Aí você clica aqui, ó, quero um cartão acesso, cartão shipper nacional, cartão virtual internacional, tá? E, vamos ver aqui, comprar, como que faz pra comprar isso aqui, tá? Ó, já compra com recarga de 100, ou você pode solicitar outro valor, tá? Já pode solicitar, é fácil, ó, já clica, já fica fácil, já vem, acho que já vem o cartão, já fica bem fácil. Tá? Tarifas aqui, tem aqui as tarifas, gerenciamento, 5,95 por mês, recarga até 500 reais via débito, em conta, depósito identificado, custa 2,50, recarga de 500 reais via boleto bancário, 2,90, recarga acima de 500 reais via boleto, tal, é gratuito, tá? Acima de 500 reais gratuito, tarifa de recarga, tal, confira a nossa tabela, nossas tarifas de limite de movimentação, aí você clica aqui, ó, tem os limites de movimentação, tal, aí você vai lendo tudo aqui, que tem, sua vantagem, eu acho que no máximo, total é 12 mil reais, você pode mal aqui, saldo máximo, acumulação do cartão é 2.500 reais, porque tem um lance aí de imposto, né, então o máximo é 12.500 reais, isso aqui é para quem está começando, quem não tem cartão, quem anda com o dinheiro no bolso, é perigoso, tá? E quem você quer comprar coisa na internet, quer usar o cartão, você só consegue usar o boleto, você tem lá medo porque você está com o nome sujo, medo porque isso, você tem medo de tudo, você tem que sair do lugar, tem que se mexer, tem que sair do lugar, você tem que ter um, né, e com isso aqui, você pode inclusive, se é até 12 mil reais, você pode fazer alguma coisa aí, e ele dá pagamento em boleto, né, ele carrega por boleto, então você pode fazer alguma coisa, boleto até encher esse cartão também, tá, você vai se virar, você vai ter ideia, tá bom, então é uma forma aí de, de você ter seu primeiro cartão, então é só vir nesse www.meuacesso.com.br, tá, vem aqui, seleciona e já vem o seu cartão, e pelo jeito é bem simples aqui, tá, é bem simples, ó, vou avançar aqui, você digita só seu CPF, tá, então não tem problema nenhum, tá bom, aí já vem, você já pede o cartão, bem simples, tá, esse eu acho que é a forma mais simples, de você adquirir o seu cartão, tá bom pessoal, é um videozinho só explicando, o pessoal pergunta muita coisa, que tá, tá começando, e tá numa fase ruim, e não, não tem nada, tá com o nome sujo, tá começando, e a oportunidade é pra todo mundo, né, oportunidades são pra todos, e as pessoas, é, ficam esperando, o político resolver, alguém resolver a vida, e você tem que se mexer, cara, de alguma forma, você tem que começar a se mexer, tá, é uma forma da gente dar um toque aí pra vocês, pra, pra poupar um dinheiro, pra um jeito de cuidar mais do dinheiro, um jeito de você, é, poder ter acesso a qualquer outra coisa aí, de jeito fácil, poder, ter um cartão, é melhor sempre você ter um cartão, é mais seguro, sempre você ter um cartão é seguro, do que você ter o dinheiro na mão, tá bom, e, uma forma de economizar também, tá bom pessoal, valeu, espero que você goste desse vídeo aí, compartilha aí com as pessoas, é fácil, e, executa, vou fazer mais vídeos aí, dando umas dicas aí, pra quem quer, começar, quem tá começando, quem tá, é, vindo pro trading, vindo pra, mudando de vida, mudando de alguma situação, e, dando os passos iniciais aí, pra, pra você mudar a sua história, valeu pessoal, então, inscreva-se aí no canal, deixe seu like, entra aqui no, no nosso grupo de estudos, tem material pra você estudar, mais coisas sobre trading, sobre como você, ganhar dinheiro ali na bolsa, como que você estudar, é, trabalhar com, com uma coisa diferente, tá, uma coisa diferente, que você já faz, é um negócio, que brasileiro não entende muito, mas, se você chegou até aqui, chegou, tá vendo esse vídeo, você pode estar, acompanhando, estudando, entra aí no grupo, tem material gratuito, pra você estudar, aqui abaixo, tem todas as corretoras, tudo que você precisa, tudo caminho fácil, pra você seguir, desde que você saia, dessa zona de conforto, e começa a se mexer, tá bom pessoal, valeu, abraço, tamo junto, até a próxima. E aí Tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti